Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Rios Sem Fronteiras. Aqui estamos trazendo mais um tema relacionado ao universo do direito internacional, desta casa legislativa, debatendo hoje algo que é muito caro para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. Estamos hoje falando do tráfico de pessoas. Dia 30 de julho é instituído pela ONU o Dia Internacional de Abordagem de Ações de Prevenção, de Ações de Enfrentamento a respeito do tráfico de pessoas. E para debater esse tema tão importante e tão caro para todos nós, nós temos aqui a presença da deputada Dani Balbi, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e também a doutora Tuane Vargas, que é membro da Comissão de Direito Internacional, da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Muito obrigado à presença das duas, contribuindo muito e significativamente aqui para o nosso debate. Eu começaria perguntando à deputada, primeiro, um pouquinho sobre o trabalho da Comissão de Direito do Trabalho, que é tão importante para a nossa casa legislativa, a LERJ. Deputada? Primeiro, enfim, saudar a iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, em promover debates que são tão importantes para a sociedade fluminense, mas de modo geral para a sociedade brasileira. Saudar Tuane, querida, os colegas aqui da bancada. Enfim, a Comissão de Trabalho tem como objetivo principal promover a proteção das e dos trabalhadores do conjunto da classe trabalhadora, observando as disposições legais e atuando para o cumprimento dessas disposições. Além disso, também estabelece um canal de acolhimento de trabalhadoras e trabalhadores que têm os seus direitos violados e que apresentam, portanto, queixas que são encaminhadas para os órgãos competentes, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, para atuar no caso de proteção às trabalhadoras e trabalhadores que observam o descumprimento das suas prerrogativas. E, além disso, também no âmbito da comissão, a gente promove debates que podem caminhar no sentido do aperfeiçoamento justamente desses dispositivos legais, sempre com o objetivo máximo da comissão de modo geral e da sua presidenta, que é a defesa intransigente do conjunto da classe trabalhadora, dos direitos que são historicamente conquistados, por essas e esses trabalhadores. Muito obrigado, deputada. E eu vou passar a palavra agora à nossa convidada também, doutora Tuane, que é membro, Tuane Vargas, que é membro da Comissão de Direito Internacional. E aí já levantando uma questão, doutora, em relação ao tema do tráfico internacional de pessoas. Nós temos números que chegam a 2,5 milhões de pessoas que são vítimas desta prática, movimentando algo em torno de 32 bilhões de dólares por ano. Ou seja, e há uma conexão desse tipo de prática ilícita com outras práticas como o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, como podemos entender esse cenário dentro do direito? Quais são as respostas que o direito tem dado em relação a esse problema? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer à deputada Dani Balbo. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com a sua presença, tão forte no Legislativo do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutor Carlos Nicodemos, pela oportunidade. Bom, antes de começar a falar sobre o tráfico de pessoas no âmbito internacional, eu gostaria de falar também, primeiro, sobre o direito dos imigrantes. Os imigrantes não são mais entendidos como apenas portadores de deveres. Hoje em dia, os imigrantes têm direitos que são respaldados pela legislação, por convenções internacionais, pela Constituição da República do Brasil, de 1988. E temos a lei de imigração, a lei dos imigrantes, a lei 13.445, de 2017. E com os seus regulamentos, temos também com relação a refugiados legislações específicas, que a gente pode pensar no Estatuto dos Refugiados. Tem também as resoluções normativas do Comitê Nacional dos Refugiados, do Conari. E, para começar, a gente precisa imaginar que os imigrantes, quando eles chegam em questão no âmbito internacional, eles precisam, para entrar em um outro país, em um solo estrangeiro, ele precisa de dois pontos, de dois instrumentos. Primeiro, ele precisa de um documento de identidade válido. Esse documento de identidade válido pode ser um passaporte, uma identidade, dependendo do país, se ele tiver um acordo bi ou multilateral. E, segundo, o que é o mais importante com relação à questão do tráfico de pessoas, é a autorização do Estado, justamente, para fazer, para adentrar ao novo território. E é aí que começam os problemas em questão internacional de tráfico de pessoas. Tudo bem que não é só o caso de entrada irregular no país, em caso de tráfico de pessoas, óbvio que existe pessoas que vão para um novo país, de documento legal, tudo correto, sem nenhum problema, e que, na chegada, a pessoa, o homem, a mulher, enfim, ele consegue entender que está passando por uma questão de exploração sexual ou questão de exploração de trabalho escravo, mas não é a maioria, né? A maior parte vem de questões de pessoas que chegam de forma irregular no novo país e, sem a regularidade, sem os documentos, eles não conseguem trabalhar e, sem o trabalho, sem conseguir ter uma inserção na comunidade, na nova sociedade, as pessoas acabam sendo vítimas de exploração. Muito bem. Acho que são questões importantíssimas e que a gente precisa também refletir um pouco como o Estado deve movimentar essa política, especialmente quando se tornam vítimas. Eu acho que essa é uma principal questão. A gente sabe que o tema do tráfico de pessoas internacionalmente foi consolidado em 2004, com aquilo que se denomina como Protocolo de Palermo. E a ele foi, então, um protocolo vinculado à Convenção Internacional de Combate ao Chamado Crime Transnacional. E aí a gente tem no Protocolo de Palermo uma variação de categorias, vamos chamar assim, de vitimização. E uma delas é o trabalho escravo, que é um tema muito caro e a gente sabe o quanto esta casa tem se dedicado à Comissão de Direito do Trabalho, à deputada Dani Balbi. Eu queria um pouco que falasse, deputada, sobre a questão do trabalho escravo, como uma categoria colocada no tema do tráfico de pessoas. O primeiro, acho que é importante contextualizar historicamente, o Brasil é um país que, por mais de 300 anos, movimentou a sua economia através da exploração de força de trabalho de seres humanos escravizados. Isso criou muitos problemas que a gente precisa enfrentar nesses 135 anos de abolição formal da escravatura. O primeiro deles é que o enriquecimento e a formação da elite econômica ainda é muito baseada nesse processo histórico de hiperexploração dessa força de trabalho. E que a estrutura econômica, a estrutura de dispersão de força de trabalho, de acumulação de produto do trabalho, garante que uma elite continue implementando práticas que são práticas que vão na esteira da hiperexploração do trabalho. Ainda que nós, hoje, formalmente, tenhamos abolido a escravatura, tenhamos abolido qualquer relação assimétrica e, portanto, de escravização para emprego de força de trabalho. Nós ainda temos uma assimetria muito grande nas relações trabalhistas que foram corrigidas por dispositivos legais, a própria CLT, suas aperfeiçoações, e que foram, no meu entendimento, desvirtuadas em 2018 com as flexibilizações que a reforma trabalhista entregou. Muito por conta dessa elite econômica ter se sentido por muito tempo desconfortável em entregar direitos para o conjunto da classe trabalhadora, uma vez que entende que a sua situação de elite, através da acumulação de riqueza, se dá por conta dessa assimetria, dessa hiperexploração, que paga muito mal o emprego da força de trabalho. Agora, trabalho escravo, hoje, se caracteriza por trabalho que não recebe remuneração e que não está em consonância com as determinações da CLT, que são o direito ao gozo de férias proporcionais, que são o direito a licenças, enfim, maternidade, paternidade, e um conjunto de garantias de descanso que caracterizam a dignidade no processo de emprego de força de trabalho. Quando essas, quando uma ou mais situações que a gente entende que são garantias para a dignidade do processo de trabalho não se verificam justamente na esteira da dispersão da força de trabalho, a gente consegue identificar como trabalho escravo. E ainda hoje, a gente consegue detectar em muitas regiões, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas Brasil afora, trabalho escravo ou análogo à escravidão. Ou seja, onde não há remuneração formal, onde não há descanso, onde não há jornada de trabalho pré-estabelecida, por conta, inclusive, da nossa tradição escravocrata, e isso tem uma relação direta com territórios que ainda estão assentes no modelo econômico muito similar à escravidão. Caso, por exemplo, exemplar nesse sentido, é o caso de Campos, onde ainda há o cultivo da cana-de-açúcar e o emprego de força de trabalho que a gente observa e que provoca, enfim, os órgãos competentes para atuarem, é o emprego que é caracterizado como emprego de força de trabalho escravizada. Bom, são duas falas muito complementares, a partir daquilo que a deputada Dani Balbi traz, que está na raiz do problema, na estrutura do Estado brasileiro, as causas e motivações que fundamentam o tráfico de pessoas. Eu acho que isso é muito importante nessa lógica do trabalho escravo. Agora, queria trazer aqui para a reflexão das nossas duas debatedoras, para a doutora Tuani Vargas também, um número, um dado. Nós temos, de 2012 a 2019, cerca de 5.125 denúncias que foram formuladas no Disque 100, que é um equipamento que o Estado brasileiro dispõe para que possam ser feitas denúncias sobre tráfico de pessoas e outras violações de direitos humanos. Mas nos chama a atenção, deputada, e doutora Tuani, um número, 96% das vítimas, 96% das vítimas, em processos judiciais consolidados referentes a esse crime, são mulheres. Então, gostaria de saber, doutora Tuani, sobre essa questão, essa abordagem da questão de gênero. E depois passamos à deputada também para a consideração. Sim, é uma verdade. O tráfico de pessoas é um crime que tem uma forte conotação de gênero e ele afeta muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, o que está diretamente ligado às mulheres e às crianças. Então, realmente, afeta diretamente as mulheres e o tráfico de pessoas também, em sua maioria, é advindo do tráfico do crime sexual. Então, as mulheres, elas são alvo, né? E, geralmente, estão entre a maioria do tráfico de pessoas. Olha, muito bem, doutora Tuani Vargas. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora no nosso primeiro intervalo, trazendo aqui o tema do tráfico de pessoas. Nos acompanham nesse debate a deputada Dani Balbi e também a doutora Tuani Vargas, membro da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos aguardem. Daqui a pouquinho voltamos trazendo esse debate tão importante e tão caro para a sociedade brasileira. 30 de julho, Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL